O mofo do colchão vai sair na hora se você usar açúcar Olha só pessoal, se está chovendo muito aí na sua cidade ou choveu muito você também teve esse problema de colchão mofar muitas das vezes o colchão pessoal, às vezes ele nem fica perto da parede que está molhando da parede que está mofando mas só de ter aquela umidade no ar, o colchão ele acaba mofando aí você vai ter sérios problemas aí de rinite alérgica nas suas crianças, em você mesmo e pode desencadear também outro tipo de doença respiratória mas eu vou ensinar vocês a tirar o mofo do colchão usando apenas dois ingredientes e é instantaneamente e para começar nós vamos estar utilizando gente, essa água sanitária aqui, dessa marca aqui não estou fazendo propaganda da marca, mas é porque eu já testei com outras águas sanitárias e não funciona funcionou para mim, funcionou somente com essa marca vou colocar aqui 200 ml de água sanitária e a gente vai usar açúcar pessoal, essa açúcar cristal que você utiliza aí nós vamos estar utilizando duas colheres de sopa de açúcar você vai misturar tudo muito bem até que a açúcar ela se dissolva completamente na água sanitária e fique dessa forma a açúcar ela tem que estar totalmente dissolvida para ajudar na aplicação nós vamos colocar tudo dentro de um borrifador aqui caiu uma folhinha de árvore, mas não tem problema pronto gente, fechou o borrifador, vamos lá para o colchão que eu vou mostrar para vocês como fazer olha só como é que esse colchão aqui está bem mofado ele já estava mofado em cima, mas eu já havia tirado com essa misturinha resolvi fazer novamente para mostrar para vocês como que faz porque é uma dica que resolve de verdade gente olha só, estou borrifando a misturinha no mofo e ele já vai desaparecendo não sei se tem como vocês ver aí é instantaneamente pessoal, o mofo vai todo embora olha isso pessoal, já está quase todo limpo do mofo que estava aqui é muito rápido gente, faz essa dica aí porque ela vai funcionar com certeza agora é só você deixar o colchão descansando no sol e olha só pessoal, o mofo desapareceu eu vou deixar o colchão aqui para secar, porque a gente passou água sanitária com açúcar e para exalar todo o cheiro da água sanitária e o resultado vai ser esse pessoal colchão totalmente sem mofo vou virar aqui do outro lado para vocês verem que eu não trapaceei vocês do outro lado também está sem mofo e o lado que estava mofado totalmente sem mofo faça essa dica na casa de vocês ela vai resolver o seu problema até a próxima